Na hora que eu falo pra vocês, vocês pensam que é brincadeira, né? Aqui tem um rapaz caçando, tem a quebrada. Era uma só que tava quebrada, tá lá. Ó lá, é essa mesmo. Cigarrão. Ó lá. Quer ver? O cigarro. Achou ele? Achou. Cigarro. Ué, cadê? Atirou já. Aí. Só que quem tá guiando ele lá aqui, quem tá guiando ele na verdade, ó. Ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês, o cara que tá guiando. Tá feito uma ego guiando o cara, tirando as teias quebradas. Ele já tirou umas 10 teias lá, novinha. E o outro tá vendo, diz que tá quebrado. Aí, ó. Aí quem tá guiando o cara aí. Aí, ó. Aí, ó. Ele tá quebrando as teias aqui embaixo, dando a cutucada dessa aí. Aí, ó. Tá vendo, pô? Não sabe nem o que tá fazendo. Olha lá. Ó. Ó. Só tinha uma até a quebrada. Ó lá, ó. Já quebrou mais outra. Não vai trocar tudo, é? Aí, tá certo? Tem o que mais? Essa daqui, ó. Ó. O que? Ó. O que? Essa daqui. Entendeu? Ó lá. Ó. Ó a brincadeira sem graça do cara. Tá me entendendo, meu pessoal? É isso. Ó lá. Tá quebrando tudo. Só tinha uma até a quebrada. E esse... Ó. Não dá, já. Aí, não tem mais não, não. Não dá até nada, não. Não dá até nada. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá.